A cada 8 de março celebramos a união entre as mulheres e mobilizamos-nos em defesa dos nossos direitos. Somos herdeiras das lutas feministas e das resistências operárias anticoloniais e antirracistas. Reclamamos o matrimónio das lutas pelo direito ao voto, ao trabalho com salário, a uma sexualidade livre e responsável, à maternidade como escolha, à habitação, à educação e saúdes públicas. Por todo o planeta somos as mais traficadas e as mais sacrificadas pela pobreza. Somos do país onde existem 6.706 mulheres e raparigas vítimas de mutilação genital. Somos as sobreviventes da violência de género que em Portugal mata em média duas de nós a cada mês, 80% das vítimas de violência doméstica e 90.7% das de crimes sexuais. Somos as vítimas da justiça machista quando esta fundamenta as suas decisões em preconceitos e da cultura da violação que desacredita a nossa palavra e desvaloriza a nossa experiência, procurando atribuir-nos a responsabilidade das violências que sofremos. Somos as que vivem em alerta permanente porque o assédio no espaço público e no local de trabalho continua a estar presente. Somos múltiplas e diversas, todas as cores e lugares, todas as formas e feitios, com diferentes orientações sexuais e identidades de género, profissões e ocupações. Somos trabalhadoras, estudantes, reformadas, desempregadas e precárias, do litoral e do interior, do continente e das ilhas. Somos as invisíveis, as negras, as chiganas. Somos tu e eu, somos nós, somos tantas e tão diversas. A 8 de março, mulheres em todo o mundo levantam-se em defesa dos seus direitos e mobilizam-se contra a violência e desigualdade e os preconceitos. Porque as violências que sofremos são múltiplas, a greve convocamos também o é. No dia 8 de março faremos greve ao trabalho assalariado, ao trabalho doméstico e à prestação de cuidados, ao consumo de bens e serviços. Basta desigualdade no trabalho assalariado. É a nós que nos é exigida a conciliação entre atividade profissional e a vida e a familiar. Razão que explica que sejamos as que mais trabalhamos a tempo parcial, que originará reformas e pensões mais baixas no futuro. É nossa luta, é todo dia, somos mulheres e não brincadoria. É nossa luta, é todo dia, somos mulheres e não brincadoria. Eu estou aqui com a Alice Amanso. Ela é... você é líder do grupo, você... Eu sou uma das pessoas que estão na organização do grupo, sim. É uma das organizadoras desse grupo, BAC Mulher, é isso? Exatamente, BAC Mulher Lisboa. O BAC Mulher, na verdade, é um grupo que foi fundado no Brasil pela Mestra Joana, que é a primeira mulher a ser mestra de uma nação, de maracatu. E nasceu enquanto um espaço de empoderamento feminino e que pudesse instruir as mulheres da comunidade do bode que estavam envolvidas com o maracatu quando elas sofressem algum tipo de abuso ou violência doméstica, qualquer tipo de opressão. Então, esse espaço é exclusivamente feminino e unidas pelo maracatu, que é uma expressão muito forte lá no Recife, é claro. Essas mulheres trabalham no sentido do empoderamento. E há uma série de letras, repertório, que é mesmo instrutivo às mulheres, seja educando sobre a lei da Maria da Penha, por exemplo, ou falando sobre a violência doméstica. E no Brasil, o BAC Mulher está praticamente em todos os estados e o primeiro grupo fora do Brasil é o BAC Mulher Lisboa, que foi fundado em abril do ano passado, em 2019. E como que esse grupo chegou aqui? Como que ele nasceu aqui em Lisboa? Aqui em Lisboa, na verdade, o grupo surgiu... A gente já tinha um estudo junto de um outro grupo de maracatu daqui de Lisboa, que se chama BAC do Téjo. E a gente recebeu duas batuqueiras do BAC Mulher, que são a Tenile Guian e a Tati Silva. E elas fizeram, pronto, uma oficina conosco sobre o maracatu, sobre a nação Encanto do Pina, né? E como elas também participam do BAC Mulher no Rio, a gente teve uma outra oficina que era com as mulheres do BAC do Téjo, sobre o BAC Mulher. E a partir dessa oficina a gente decidiu fundar o grupo aqui. Alice, queria que você me dissesse aqui, dissesse aqui pra gente, pra você, estar aqui hoje participando desse movimento, o que é mais importante, o que você sente que é mais importante pra você, que se você pudesse fazer diferença com essa questão, você faria hoje? Ah, tá bem. Eu acho que no nosso caso, até pelo perfil do grupo, seria a questão da mulher imigrante, principalmente a mulher brasileira, que é extremamente sexualizada, no Brasil é claro, mas fora do Brasil, imensamente. E eu acho que a gente poder se posicionar contra essa super-hipersexualização é um ponto que eu gostaria de defender. Nós somos todas filhas imigrantes! Primeira! Segunda! Terceira geração! Nós somos todas filhas imigrantes! Primeira! Segunda! Terceira geração! E nós somos todas! E nós somos todas! E nós somos todas! Eu estou aqui com uma artista mexicana, Gwen Gomes, e ela vai falar aqui um pouquinho para a gente do que significa estar aqui hoje, nesse movimento, no Dia Internacional da Mulher. Claro! É muito importante para todas as mulheres e todos os homens também. Estou aqui também com o meu marido e estamos como um grupo de mexicanas em solidariedade com o movimento que está a acontecer no México. Porque no México há dez mortas cada dia. Então, é muito importante estar presente nessas ocasiões. São dez mulheres, o feminicídio, são dez mulheres mortas por dia? Por dia! Por dia! É terrível! Então, sim, devemos estar presentes nessas manifestações. E essas mortes, Gwen, são de violência? Sim, de violência. A maioria são de... Os namorados, os esposos, ou simplesmente a gente que viola ou que mata por matar. Sangre ou cria. É violência sexual, violência doméstica, todo tipo de violência. Claro, claro. É terrível. Então, estou muito contenta de ver a tanta mulher jovem, porque na minha época, quando eu era jovem, é quando começava o feminismo. E agora, estou muito contenta que as jovens estão fazendo essas manifestações. Lugares é mulher, é onde ela quiser. Lugares é mulher, é onde ela quiser. Lugares é mulher, será a comba do machismo. Lugares é mulher, será a comba do machismo. Lugares é mulher, será a comba do machismo. É que vamos fazer a revolução e iremos fazer a revolução. A revolução será feminista, ou não será? Olá, o meu nome é Lia. Tanto eu como a Luísa somos cofundadoras de uma associação portuguesa que se chama Mulheres na Arquitetura. E nós somos um dos coletivos que faz parte da Rede 8 Martes, que é quem impulsiona todo este encontro. E para nós faz-nos imenso sentido, não só a partir da nossa profissão, desta coisa de pensarmos o território, pensarmos o espaço, mas também enquanto mulheres. E faz-nos imenso sentido estar aqui, porque isto é uma das formas das mulheres poderem ocupar o espaço público, que nos ficou vedado durante imenso tempo. E de reivindicarmos que queremos as ruas, queremos os bairros e queremos as casas seguras e onde possamos existir. Obrigada, Lia. Vamos falar agora com a Luísa. Luísa, como é para você? Pois, a Lia já disse maioritariamente tudo, mas sim, basicamente, como o movimento é Mulheres na Arquitetura, a luta principal tem a ver exatamente com o espaço. O espaço onde habitamos, o espaço das cidades onde moramos. E, no fundo, toda a maneira como a mulher pode utilizar desse espaço, apropriar dele e ter existência dele sem ter que temer, ou sem ter que ter espaços específicos para existir, porque noutros não tem lugar. E a nossa luta é uma luta por uma procura de equidade, igualdade de oportunidades para todos. Olá, o meu nome é Inês Souza Real, eu faço parte da Comissão Política Nacional do PAN e sou também deputada na Assembleia da República. Enquanto mulher, enquanto eleita para um cargo político, apesar de ter, de facto, uma representação e uma responsabilidade acrescida de dar voz a todas e a todos aqueles que vivem no nosso país, não posso achar, enquanto mulher, de sentir a principal responsabilidade por estar neste cargo e por saber que, historicamente, as mulheres lutaram muito para poder chegar a cargos, seja de poder, seja a cargos políticos, seja também para ter a igualdade salarial, porque não nos podemos esquecer que, apesar destas conquistas históricas, há, de facto, ainda um longo caminho a percorrer. Infelizmente, apesar dos direitos que estão, quer nas convenções internacionais, quer na legislação dos países, ainda não se traduzem, muitas das vezes, em direitos efetivos para as mulheres. Basta ver o fosso que existe em relação àquilo que é a igualdade salarial. Para colmatarmos a desigualdade que ainda persiste, ainda temos um caminho de 200 anos pela frente. E isto é muito expressivo. Isto significa que, de facto, os países, as empresas, a própria sociedade civil, têm de se mobilizar para respeitar os direitos humanos das mulheres. E a crescer é isso o facto de, em Portugal, termos o flagelo da violência doméstica, que tem um rosto marcadamente feminino, ou até mesmo as questões da pobreza que atingem, em particular, crianças e mulheres, para além da questão das pessoas idosas, a própria circunstância das mulheres serem as principais cuidadoras informais. Há, de facto, aqui muito trabalho a fazer para conseguimos empoderar as meninas e as mulheres e conseguimos respeitar os seus direitos. Não nos podemos também esquecer das mulheres que foram, perderam a vida o ano passado, mesmo no início do ano, os números também já começam a surgir. E, portanto, nós hoje estamos aqui, mas não estamos todas. Faltam, de facto, as mulheres que foram vítimas desta violência. E não nos podemos esquecer que, enquanto houver uma única mulher que seja explorada, maltratada, abusada, temos todos, de facto, uma tarefa acrescida a fazer. Certeza, obrigada. Inês, me fala uma coisa. E você tem sentido uma evolução? O que você acha? Como tem sido essa luta? Você tem sentido que esse movimento feminista, que essas reivindicações têm crescido? E qual é a consequência disso, assim, que você vê? Há direitos que têm sido conquistados. Desveja-se, por exemplo, com a questão das cotas, que foram impostas, por exemplo, para os cargos políticos, que Portugal subiu no ranking. Agora, infelizmente, o desejável era que não tivessem que ser impostas as cotas para que as mulheres pudessem aceder a estes cargos. Agora, na prática, se formos ver, por exemplo, para os principais cargos de direção, de chefia, ou até mesmo de poder, as mulheres continuam a não aceder, ou continuam a, para trabalho igual, receber salário desigual, e significa que ainda temos um longo caminho a fazer. Portanto, não estando tudo feito, é preciso nós percebermos, por exemplo, quando falamos no orçamento de Estado para o país, qual é o impacto em termos de género que o orçamento tem? Ou quando nós estamos, de facto, a pensar nas políticas públicas, como é que elas vão contribuir para uma sociedade mais igualitária e mais justa? Tudo isto tem um impacto e é fundamental que todas e todos, enquanto eleitos, e aqui falo não apenas das mulheres, mas também dos homens, nos sintamos convocados para combater a desigualdade que ainda persiste e que, de forma estrutural, está enraizada na nossa sociedade. Alerta, alerta, alerta que caminha A luta feminista desde América Latina Alerta, segurem, segurem os fascistas Em Portugal, a guerra feminista Alerta, alerta, alerta que caminha A luta feminista desde América Latina Segurem, segurem, segurem os fascistas Em Portugal, a guerra feminista Em Portugal, a guerra feminista Em Portugal, a guerra feminista Será a copa do machismo em Lisboa Será a copa do machismo em Lisboa Será a copa do machismo em Lisboa Portugal não é ainda um país para mulheres Nós, as mulheres, continuamos a ganhar menos e trabalhar mais e pior Os trabalhos mais precários, onde impera o assédio moral e sexual E as humilhações diárias são trabalhos feminilizados A pobreza tem um rosto de mulher Também, em caso, nosso trabalho não é reconhecido Espera-se de nós que façamos tudo em nome do amor e da abnegação Mas nós recusamos a ser dupla e triplamente precárias Queremos mais do que isto Os direitos reprodutivos não estão ainda devidamente assegurados Não é fácil fazer um aborto livre e seguro em muitas regiões de Portugal E ainda há violência obstétrica e estrutural As jovens continuam a não ter acesso à educação sexual Que lhes explique que a sexualidade e os afetos devem ser livres, desejados e proporcionar prazer mútuo Faloma, conta um pouco pra gente O que você está trazendo aqui hoje para o Dia Internacional da Mulher Olá, a verdade é que estou em minhas vacações E quis aproveitar de vir a esta marcha Para mim é muito importante Mais que nada porque o reconhecimento das mulheres a nível nacional é muito malo Nós somos capazes de muitas coisas E meu cartel está feito em Mapudungun Que é uma língua de Mapuche, em Chile E dizemos Somo Nehuen Que significa poder feminino, girl power E a verdade é que neste momento Me agrada e doi graças Porque não vou aparecer na televisão em meu país Porque há represão E quise colocar isto Quise, em poucas palavras Pôr o que está acontecendo em meu país A gente está morrendo A gente está quitando os olhos E... Duele Duele Não querem, como dizemos vulgarmente Os de arriba não vão soltar a teta Não vão soltar a plata E estão matando E nos quitan os olhos Não querem que veamos A gente já despertou Chile despertou Nunca mais Nunca mais Abuso Chile despertou E vamos estar aqui Sempre Com a mulher Como a pessoa Sim, Paloma É, muitas graças Obrigada Por esse depoimento E nós temos muita solidariedade E você sabe que no Brasil também A gente não tem passado Por situações muito fáceis nesse sentido E a gente tem que ser resistência, né? É... Perdão Me poderia repetir a pergunta? Que no Brasil também estamos passando por situações difíceis? Sim, em Latinoamérica Em geral Sim, em Latinoamérica Está passando por um momento Venezuela Arriba Venezuela Que terrible Não posso entender como por avarícia Por que é avarícia? Como por avarícia Podem fazer sufrir a tanta gente Os carabineros A polícia A polícia Está reprimindo o povo É terrível Hombres Hombres golpeam Mujeres Sou mulher Sou mulher Sou negra Sou humana Sou do IMUNO Do Instituto da Mulher Negra Em Portugal E estou aqui para marchar com as minhas irmãs E meus irmãos também Porque também há muitos homens na luta E trago aqui um poema Do... Um poema dos meus poemas novos Porque nós também tivemos aqui Uma situação de violência policial Recentemente em Portugal Contra uma mulher negra E tem havido várias investidas Portanto, esta é uma das formas De eu também militar Não só marchar Mas também escrever Como é que você sente o racismo E essa ligação do racismo com o feminino Aqui em Portugal? Ela existe É muito estreita É uma relação muito estreita Muito íntima Não existe feminismo Sem luta racial O feminismo tem que estar em todas as frentes Tem que ser interseccional Senão não é feminismo Exatamente E assim, a gente Esse canal passa no Brasil E o que você podia dizer lá para as mulheres Lá no Brasil agora, Gisela? O que eu posso dizer é que Tenho muitas amigas E profissionais brasileiros que eu respeito E que elas... As pessoas que estão aqui Que são do Brasil Têm-nos dado muita força E marcado muita presença nas manifestações Nós temos aprendido muito com elas E com a discussão que vocês já levam no Brasil Muito mais avançada do que nós aqui em Portugal Porque em Portugal ainda não estamos a discutir suficientemente estes problemas Da forma certa e de forma séria E temos que seguir o Brasil nesse exemplo Em que está a fazer a luta Em 2016 A presidenta Dilma Rousseff Foi deposta por um golpe machista Eu sou de um país Que é o quinto maior assassino de mulheres do mundo A cada sete horas uma mulher é assassinada no Brasil Ao final dessa marcha Ao final dessa marcha mais uma mulher deve ter sido assassinada no Brasil A violência acaba na morte A violência acaba na morte Normalmente pelos companheiros Mas ela começa quando uma mulher é silenciada Quando uma mulher sofre uma intimidação verbal Quando é a única responsável pelas crianças Quando trabalha dez horas a mais em casa Eu quero ter o direito de errar E não ter o meu corpo julgado Ou com quem eu me deito em discussão Eu quero ter o direito de sair para dançar no carnaval E não voltar com os esbocos na cabeça Não interessa o que eu estava fazendo Se eu estava dançando Se eu estava dançando na frente de Carlos Se eu estava bebendo Eu não quero voltar com os esbocos na cabeça Eu quero ter o direito de ser representante política Numa cidade como Rio de Janeiro E não ser assassinada por ser mulher Ou por ser negra Ou por ser lésbica Ou por ser papelada Como outras companheiras já disseram Aqui a gente sabe que o machismo é estrutural Mas o machismo é também um vício E nós todos que estamos aqui Somos viciados nele Porque o primeiro problema que nós temos A gente reage com uma frase machista Então o que eu queria pedir hoje É que a gente não comece a destruição do patriarcado Quando a gente assumir as instituições de poder Que a gente comece agora Só por hoje que a gente garanta Que uma mulher consiga falar até o fim Só por hoje a gente não deixa uma mulher Se interrompida ou silenciada Numa roda de conversa que seja Só por hoje a gente não deixa o trabalho de casa Porque infelizmente 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 no final do dia de hoje Uma mulher que esteve aqui nessa manifestação Vai sofrer algum tipo de violência E isso precisa começar a mudar agora Não é amanhã É hoje E quero também deixar um convite a vocês No dia 14 de março A gente vai estar lá Na Praça Luiz de Camões Vamos começar uma marcha Vamos começar uma marcha Do Largo de São Domingos Que é onde tem começado As marchas antirracistas E vamos caminhando até o Largo Luiz de Camões Porque lá a gente vai continuar denunciando o assassinato de Marielle Franco Dois anos sem resposta 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 Não foi resolvido Porque um corpo negro no Brasil e no mundo não vale A gente precisa fazer valer E a última coisa que eu quero dizer Para aquele que se diz presidente do meu país Ele disse que a quinta filha O quarto filho foi uma fraquejada Porque foi uma mulher E eu queria pedir para vocês me ajudarem Num grito que precisa chegar lá no Brasil E é mais ou menos assim Ô Bolsonaro Pode esperar A fraquejada é que vai te derrubar Ô Bolsonaro Pode esperar A fraquejada é que vai te derrubar Ô Bolsonaro Pode esperar A fraquejada é que vai te derrubar Ô Bolsonaro Pode esperar A fraquejada é que vai te derrubar Ele não Ele nunca Ele não Ele nunca, ele não, ele nunca, fora Bolsonaro, fora André Ventura, todos os fascistas, machistas, não passarão. Sou mulher, até respalhar minha carne, sou mulher. Sou mulher, de manhã, devagar, tarde, sou mulher. Sou mulher, nossas horas são histórias, quem quiser. Pode ver, pode, os milagres que fazemos sem dizer, pode, os milagres que fazemos sem dizer, pode, os milagres que fazemos sem dizer, pode, pode ver a beleza que fazemos. Acontecer, 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 acontecer. Donas do leito e da aurora, sanção de toda glória, leito do universo, rainhas do agora, agora. Donas do leito e da aurora, sanção de toda a flora, neto do universo, rainhas do agora. Agora, 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 agora. Não, 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 não. Meu amor, labuta, se me quiser mais, labuta. Meu amor, labuta, se me quiser mais, labuta. Meu amor, labuta, se me queza mais, labuta Meu amor, labuta, se me queza mais, labuta Meu amor, labuta, se me queza mais, labuta, se me queza mais